Cristo em sua infância, graça e amor Demonstrou a todo homem ao Senhor Cristo me orienta e quer me guiar Todo dia vou com Ele caminhar Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar Seu Espírito comigo pra sempre vai estar Quero a cada dia meu coração mudar Se estou com Cristo, comigo Ele está Quero o seu exemplo, sempre imitar Seu caminho vou trilhar, Ele ficar Ele me protege, vem me apagar Quero todo o seu amor compartilhar Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar Seu Espírito comigo pra sempre vai estar Quero a cada dia meu coração mudar Se estou com Cristo, comigo Ele está Mesmo que eu caia, posso confiar Sei que Ele nunca vai me abandonar Tenho o seu consolo para me erguer E seguir o seu amor compartilhar Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar Seu Espírito comigo pra sempre vai estar Quero a cada dia meu coração mudar Quero a cada dia meu coração mudar Se estou com Cristo, comigo Ele está Seu Espírito comigo pra sempre vai estar Seu Espírito comigo pra sempre vai estar